Agora estou em busca de mais uma foto, vou passar aqui por algumas pedrinhas. Mais fácil subir. Aqui vai. Acho que não vai precisar ainda. Escalado. Tudo na busca do local perfeito para a foto. Agora sim. Será que essa é maior ainda? Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. . . . . . . . . .